O cabeleiro é mito, velho. Guerreiro ganhou, galera. Vamos pegar o guerreiro. Não, eu tô jogando a cara de ninguém, não, velho. Relaxa. É, o tramp manda bem, velho. O tramp é muito dedicado, velho. Kugulin faz stream? O viado do Kugulin fez algumas vezes, mas só isso, velho. Ah, o cabeleiro faz, velho. O cabeleiro quase morreu na ave. Valeu, Luiz e Murias. Valeu, maninho. Obrigadão pela força, velho. O cabeleiro é uma das melhores, velho. Bem-vindos a mais galera muito grande interativa da Restore TV. Quem tá falando com vocês? Ronaldo Caxias. Eles eram tão próximos, né? Então, bem-vindos a mais uma grande interativa da Restore TV. Quem tá falando com vocês? Ronaldo Caxias. Hoje eu vou fazer escolhidos piques, energia do guerreiro e curva de mana. Então, eu vou começando falando devagarzinho, né? As escolhas dos piques. Piromate é uma carta, ok? Ela é de custo 2. Dá pra... Não tem muita sinergia com o guerreiro. A gente tá pegando mais só porque ela é de uma 3-2, custo 2. Aprimoramente não dá pra saber se a gente vai utilizar efetivamente. Porque a gente não sabe se a gente vai pegar muitos machados. Então, Piromate é a melhor opção. Executar é a nossa remoção mais forte do guerreiro. Não pode deixar passar porque depois a gente não pode ter. Tipo, se o cara descer uma 9 barra 9. O único modo de você matar ela sem perder muitas cartas é o Executar. Os outros dos piques são ótimos também, mas... Executar ela é mais foda. Batida. Ela é bom porque causa dano e você ainda pode comprar um card. Draco do Crepúsculo. Mesmo sempre sendo silenciado, ele é sempre uma carta bem perigosa. Aqui eu vou de golpe mortal agora. Mais uma batida. Vamos manter duas. Machado de early game. Eu adoro. Gosto muito. Ele é dos melhores mesmos. Vou pegar o Acólito como compra de card. Ele tem uma sinergia muito boa com o guerreiro. Porque tem uns capatais cruel, redemoinho. Várias coisas que dão dano na sua própria criatura. Vou pegar o Ek Mago. Uma criatura de late game muito forte. O Uivo com certeza. As vezes o cara tem gosma, mas se não tiver o Uivo ele dá estrago. O Defensor de Ares ele é muito forte na arena. Quando você consegue usar ele com efetividade. Mordida da Morte. Toma cuidado com o nosso mid game. Que tá ok. Mais um Executar. Já temos duas emoções bem em massa. Raiva Interior comba um pouco com o Acólito. Veloferro ou Coruja. Como o nosso Drop 3 tá fraco. Vou pegar o Veloferro. Mais um Acólito. Mais uma compõe de cards. Elemental de Gelo pra late game. Muito forte. Mais um Machado de Early Game. É que tá bem forte. Iria da Batalha ele comba muito com a Mordida da Morte. Vamos pegar. Tem que dar uma investida a mais em criaturas. Ronaldo, três Machados de Early Game é bom? Hum, cara. Pensando bem, não. Mas eu vou arriscar três Iolos Machados. Tá de boa. Outro Draco do Crepúsculo. Capatássico pra combar com o Acólito. Vitória Gnombica pra comprar de cards. Outro Elemental do Gelo. Armeira não porque já tem tanto Machado que nem vai precisar. É... Eu vou pegar... Como o nosso... Tem três Machados pra segurar o Early. Vou pegar um Golem. Vou ter que deixar o deck mais pesado. Outro Elemental já é o terceiro. Aqui é ruim. Eu vou pegar o Redemoinho pra ver se é comba com o Acólito. Puta que pariu. Quebra-feitiço pra silenciar. Outro Mordida da Morte. Um Vento Bravo. E... Uma Ferreira de Armadura. O Ragnarzy, olha então. Esse Ronaldo da Liberdade foi uma montagem que fizeram. Você tá vendo que essa parte azul ela não existia na foto. Então... A galera fez uma zoeira aí. Minha tetinha ali tá evoluída. Então tá zoado. Eu prefiro a doa massa. Dá pra rir muito. Shop, shop, né? Eu queria a música, galera, aqui. Confesso. Bora lá. O deck tá bem forte, né? Tem bastante machado, pelo menos, né? Valeu, Mr. Bacon. Tamo junto, maninho. A tia que tu me agrada. Sobre o galera que fica falando. Ah, o Trump é... Sei lá. O Trump não interage bem, não sei o quê. Uma coisa que vocês não podem desculpar. É... Como desculpa. Não é porque o cara tem 30 mil que não dá pra ele responder uma pergunta ou outra. Porque o Reynad, ele consegue responder. E o Reynad também faz uma média de 10 a 20 mil pessoas. Então, não tem... Isso não tem desculpa. Então, se o cara quiser responder, ele consegue responder. Não todas. Tipo, ele bateu o olho e vê uma pergunta interessante, ele vai lá e responde. Então, não é desculpa ele ter 20, 30 mil pessoas pra não responder. É o perfil do cara. Ele não gosta desse tipo de interação e pronto. É respeitar, mas mesmo assim o cara é um ótimo streamer. Então, é melhor respeitar, né? E jogar pratos limpos do que dar desculpa de... Ah, não. Ele não consegue porque ele faz 30 mil. Não. Reynad faz. O Tide of Times faz. E tem caras que consegue responder, entendeu? Tipo... Isso daí depende muito do streamer mesmo. É a questão pessoal dele. É o tipo de interação que ele tem. Entendeu? Pô, quer dizer, Victor, mano. Meus pesos, minha esmaninha. Foda mesmo, cara. Mas fica abalado não, velho. E aí, Oficial Games. Bem-vindo, maninho. Aumenta o mic. É que tava baixo o Amato Sabu. É, a maçanha é boa também, velho. Manda bem. Como eu tenho, galera... Um machado pra limpar. Eu já vou dar moeda e piromante que eu posso dar ferreira também. E aí, Godorox. É meu irmão, cara, que tem o nick de Godorox. Mas de boa. Eu não esqueço esse nick zoado dele, velho. Dá sub, hein, mano. Meus irmãos tem que dar sub nessa porra. Os caras querem regular, velho. Caraca, é foda fazer streamer que eu vi na minha voz lá no fundo. Meus irmãos, pintei ele, velho. Meus irmãos parece que tem 10 anos. Limpar aqui. Tira esse Ronaldo da Liberdade aí. Foi uma montagem que fizeram pra mim, velho. Ficou legal o Ronaldo da Liberdade. Apesar de eu tá gordinho. Peitinho luz e falou que eu ia citar. Demonho da alegria, não. Sai aqui, filha da puta. Meu irmão incentivando os outros não dá sub. Vou banir, vou dar timeout pro meu irmão, velho. Calma aí. Não, relaxa, Skurgeel. É, tem tinha esquerda profunda, né, velho. É, não tinha como não tirar esse carinha, velho. A jogada aqui é boa. Pena que eu não vou fazer muita coisa nesse turno. Mas o Redemon é ok, velho. O Redemon é ok, velho. O Corugel é o deck que tem lá no meu canal no YouTube, velho. Se chama Agoprist, velho. Dá uma olhada lá. É, eu acho que o Meirelles Isso aí eu também concordo, cara Cada um tem seu perfil Não tem como, velho Não tem... Na verdade, se você ficar bitolado com essa questão de Ah, não, mais um é desse jeito e o outro Ninguém faz nada, velho É, eu vou dedicar os corruptos Ali na Kacitron, a galera fica babando, velho Na moral Eu achei que o meu deck tava pesado, né O cara tá mais aqui Eu faço live, né Só folga o mesmo coisa, um dia da semana Só Foda-se, eu vou Eu vou Deixa eu, vou derreter esses caras até amanhã, velho Consegui ser Oficial Games, consegui montar muita coisa banana Então, Currujo, tem lá no meu canal no YouTube, maninho Dá uma olhada lá, meu irmão Nossa Favela do... Do escudo divino mesmo Meu Deus do céu, velho Que otafuck é esse, velho Vamos congelar Vamos congelar, vamos congelar Vamos congelar Congelar everywhere, né, velho Depois eu muito bravo vai vir comendo tobas O cara daqui do cara tá pesado, hein, velho O cara comboa uns 10 mil escudos divinos Só isso, né, velho O cara, será que é coisa, velho É, se vier um... Executar, eu peguei dois, né, galera Vamos ver se funciona, velho Vamos ver se é uma... Eu sabia Eu imaginei, né, velho Eu já vou dar o dano aqui, galera Porque se caso ele der consagração Eu já, né Eu já pelo menos amassei a criatura, né Puta, executar Zaraxos tá melhor, galera Do que o coisa Ele vai bater na minha cara Mas eu ganhei bastante escudo Não sei se esse cara vai conseguir muita coisa aí Com essas jogadas, velho Na moral mesmo, velho Ele já perde o jogo agora, velho Aí Eu até tô pensando em segurar e se executar, né Vamos ver se eu tô sacrifício nobre É vingar, vamos ver se ele bufa, né É, bufou logo errado Chupou manga Aí, ó O cara viu Edson é gordo, velho Toma no rabo, toma no rabo, velho Ronaldo versão 2.0 Caraca, Laura, todo mundo, né Todo mundo fodendo Bahia, né, velho Caraca, vocês tão zoando demais, velho Meu Deus do céu Caraca, vocês tão fo... Meu Deus do céu Que que é isso, velho Meu, mano Que porra é essa Caraca, vocês tão superando essas montagens, velho Mano do céu, velho É, o Nerf foi mais ou menos, cara Não no Hunter No Urubu O Nerf foi foda Agora no Hunter, não GG, né Por isso que é bom brigar e executar, galera Porque tipo, uma criatura monstra daquela só desse jeito Então, eu só cheguei, ó Foi uma montagem, velho Tipo, eu fiquei em pé aqui na stream Pra fazer uma zoeira E a galera tirou o printscreen O Léo que tirou o printscreen Aí o Sharpdown já pegou e editou E a galera foi editando, editando, editando Até sair essas paradas, velho Meu Deus Vou fazer um concurso, velho Já a moral Ganho um coach de arena no próxima coisa, velho Olha isso, velho Olha essa nova aqui, velho Olha Caraca, velho Estão mandando bem nas fotos Olha isso, velho Eu sei que vai ficar poluído Eu já tiro, velho Eu ganhando de Ruexa, velho Tá lindo, né Só as montagens hoje, velho Tá louco Jesus do Kong E aí, mamô Bem-vinda Né, o Rádio Flipper Fala isso Que bagaçada é Que bagaçada é Caixinhas douradas E de hectares Bem-vindo, maninho Olha aí pelo Madwood O Neltono Gana Uau I'm Nemaker I'm Neme Nossa I'm Nemes I'm Nemesis I'm Nemesis I'm Nemesis I'm Nemesis I'm Nemesis I'm Nemesis Put... Mano Que nick é esse, velho 玩eme Anemia Anemia Não Ame Andam Aneme Não Ame Neme Aí, foque Bahia Foda-se Caraca, eu não tenho nada pra descer nem ele, velho Tá um pior que o outro Quem tem o link original, eu acho que é só o Coisa, velho Olha o nome do cara, eu vou anotar o nome pra vocês verem, velho Pelo amor de Deus, olha isso O nome do cara é Aí, ó A Neme Nemesis, aí é foda Aí é foda Olha o nick do cara, velho Pelo amor de Deus, né Cara, galera Vamos torcer de pé junto que ele não tem a Siles, né Deve ser a Neme Nemesis, só pode, velho Se não for, já era Trata de dar um real só pra ele ler o seu nick Ananias Nemesis, né Do Deathbringer Moeda, né, 5 mandas já não é coisa, né Já não é Siles, né Cara, eu tenho tanto congelar que tá engraçado essa arena brincalhona aqui Como eu tenho 4-7, ele não tem Siles, né Então tá de boa Eu não preciso usar Executar, né Porque eu já amassei a carne aqui do queridão E já posso fazer isso aqui, né Tá de boa Cadê o maninho? Será que ele apareceu, velho? A Nanias A Nanias Nemesis A Nanias Nemesis Caraca, velho Travou a Nanias Nemesis, pô É foda, hein, velho Põe um nomezinho mais legal Põe por que vocês não põem seu nome, galera Põe seu nome, né É... João Paulo É... Vitor Hugo Tiago Amadeus Põe os nomes Os nomes favelados mesmo E tamo junto, velho Nameses É... Nameses do... Stores Do... Alguma coisa É, é verdade É outra raia O cara já deve ter Names Aí ele botou uma M Vitôs aí O Jack Tires Tá mandando salve pro Vitorzão, velho Eu tentei Quem não sei quem é que tem, né Valeu aí, galera Por curtir o Nameses Tamo junto E eu vou tirar, galera Essa poluição Vocês querem que tire as montagens daqui Tá muito poluído Deixa de boa Tira amanhã Nossa, ele quis comprar card Mesmo na... Na favela pura, velho Na moral É, não foi tão ruim Não foi tão... Não foi tão zoado Não foi tão zoado Vem comprar card Isso é bom Seguro o capa atrás pra dar executar Tá de boa É, não foi tão zoado É, não foi tão zoado Tá gostando das arenas, ô Mufufu Tá gostando das arenas, ô Mufufu Cadê meu Momo? Meu Momo saiu da stream, velho Poxa Tá na hora dos meus familiares Da... Da subscriber Né Minha namorada Minha esposa A galera toda Tem que dar sub, velho Caraca, eu tenho 10.055, velho O cara deve estar falando Esse moleque é obcecado Esse deck meu tá muito forte, velho Na moral Ah, esqueci de trocar aqui Quero usar a ilha da batalha Né, os Hactares Eu vou fazer uma stream, né Ensinando a ter meus cachos exalados Sim, sim Ô Farma esse Baronguedon E faz os seus decks Ô Fubo Kisano O Baronguedon nem tá no meta Então relaxa, velho Caraca, velho Eu desliguei minha stream, velho Por Tira só a roupa De novo, velho Nossa, velho O cara é meu fã, velho O cara é meu fã, mano Na moral O cara vai Cara, essa jogada é o P Jogada é isso aqui, galera Romante Isso aqui é a jogada do P, galera Aprenda com o Mestre Aprenda com o Mestre, cara Essa jogada aqui, galera Nível Copa do Mundo Essa aqui Você tá ligado que não tem copa sem Não tem copa sem estádio, né Isso aqui, velho Isso e isso Isso aqui, ó É fonte da juventude, ó Eu vou perder duas criaturas, mas foda-se Chupa essa quatro compra de cards que eu vou fazer agora E ainda vou trocar aqui Só, só, só isso Beleza Perder tudo não, velho Relaxa, tá de boa Velho, você me vem de Dragoleta, mano Me vem de Naja Pela vez Nossa Realmente, mano Realmente Nossa, cada vez mais Você pode dar um Argus aqui pra ele sobreviver Não é muito Não é muito safe Destaque Gamer O deck de AgroPristal é um deck bem forte, velho Não é tão top, mas manda bem, velho Próximo Meu, a Laura tá só Só matando, velho Caraca, os cara Nossa, a Danita é mancada, velho Na moral, mano Mano Olha isso Como isso Caralho, meu Deus do céu, velho Sério, mano Nossa, essa Laura, meu Deus do céu Nossa, essa Laura, meu Deus do céu Que que é ser Strider? Que que é ser Civilization, maninho Pela Cruzada Pela Cruzada Meu, olha isso, velho Eu vou matar o mercenário, tipo, no uivo, velho. Vamos lá, tem mais que o Kamasa. Chupa a Masa, é foda, velho. Cara, olha isso, mano. Cara, que deck é esse, mano? Cara, eu adoro jogar de guerreiro na arena, porque é muito roubado. Single layers, né, velho? Sinto muito porque o deck tá foda, velho. Next Cut, ó, meu Deus do céu, velho. Essa foi foda, velho. Caraca, muito up, velho. Muito up, velho. Não, na Valesca não, Laura. Fica de boa aí, mano. Fica de boa aí, esses memes tão up, velho. Eu vou botar tudo na fanpage lá, velho, mãe. Tá tudo aqui as outras montagens. Eu não vou botar não, velho. Caraca, ele conseguiu matar ainda, velho. Seis, dez, doze. Um de vida. Só pra sentar, galera. Ah, matei ele e tal. Nem sabia. Outra montagem, deixa eu tirar aqui os... 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 Pegar ali a montagem. Essa galera tá trolladora, velho. Laura tá... Laura tá só nos dedinhos ali, né, fazendo essas porra das montagens. Calma aí, deixa eu botar. Olha isso, velho. Caralho, tá horrível. Né, nunca vamos levantar mais PC na porra nenhuma, velho. Nunca mais... Né, é verdade. Cara, tem muito machado, velho. A gente só pega aqui se o cara ruxar a nós e a gente não conseguir voltar pro jogo. Né, deitar com a colheita tá precisando, velho. Meu Deus. Tô me alobrando master. Tem que fazer o Ronaldo deitado com o capa, tipo, voando. Caralho, velho. Sem goleiros é a pior, velho. Tô do lado da... Da Anitta, velho. Não acredito, velho. Ai, velho. Tá muito horrível, velho. Pelo amor de Deus. Vamos banir a Lauren, velho. Ronaldo prepara. Devia ter tirado a batida, né, galera. Mas tudo bem. Nossa, olha essa mão, velho. Ronaldo poderosa é foda. A mais gostosa ali é da direita. Porra, velho. Ai... Ai, fudeu o bain, velho. Nossa, olha esse daqui de guerreiro, velho. Olha essa mão. Não, esse aí eu não gostei, velho. É difícil, velho. É difícil neutralizar essa carta, galera. É um pouco difícil neutralizar, né. Porque, né, ela fraciona em várias criaturas e fica bem hard, velho. Né, ô... Pesa o pene. Não sei, mano. Vamos ver. Eu ia pro Strider. Isso tá zoando, hein, velho. Aí não, Strider. Aí não. Nossa, que top deck. Passa um turno, eu vou descer o Draco de todo jeito. O intuito é descer o Veloferro tranquilo. É, eu fiz uma força pra entrar nessa calça, né, Cogulinho. Quem é a Anitta perto do Ronaldo? Deve ter esmagado os bagos tudo. Deixa eu botar o comando do Cogulinho pra ele ficar diminuído. Cogulinho é uma bosta, velho. Você sabe zoar. Ameno. Vou botar uma ameno. Vou botar de botar uma ameno, velho. Vou botar uma amenozinha. Esse Helulite é foda, velho. Não dá pra dar batida nele. Vamos limpar o melhor, né, galera. Não tem como. E aí, você tem 187 Travex lentamente. Você não tem lendários no mundo e você não é lendário. Tipo, bem foda, velho. Foda, hein, velho. É, podia ter matado na passiva, mas não. Não é de Helx. De Helx não é lendário, os Travex são. Chupa, de Helx. Eu acho que ele vai rushar a minha vida, né? Se pá. Né, não. Essa 4-2 é bem hard, velho. De boa, tem que gastar essa 4-2 pra usar o oivo, né? Esse Argus aqui não tá muito bom, né? Tem que dar uma batidinha aqui de leve. Só pra comprar card, pra você ver uma criatura, alguma coisa. Eu não vou executar essa merda, né, velho. Não é Killing Master, ele não seja um Hunter, velho. Mas ele tem, se ele tiver... Não, que mal. Eu vou ter que executar essa 3-6, não tem como. Foi até boa jogada pra mim. Dá pra executar, dá pra limpar tudo. Nossa, olha o tanto de arma que eu tenho. Eu só não tenho vida, né? Mas arma eu tenho até de monte. Tem que tomar cuidado com as duas bolas de fogo, galera. Se tiver. Cara, seria muito zico se ele tiver duas bolas. Muitas bolas. Tentar botar dois escudos sempre, velho. Pode sim, ó, Laurinha. Tá de boa, tá tranquilo. É, ele preferiu dar o ping, então tá tranquilo. Tá de boa. Dá pra virar assim, galera. Tomar cuidado com os dois hits de bola de fogo. Esse vento bravo vai me dar muito tempo. Olha o tanto que eu tenho de cards na mão, velho. Vamos botar um provocar também. Mandou bem jogado, tá confiante. E eu tô confiante, velho. Vai bola de fogo no 6-6, né? Já vai perder o recurso. Não. Tá de boa. Agora ele começou a limpar a mesa. Vou trocar aqui. É o próximo turno eu dou machadada. Até porque eu posso ter letal no próximo turno, né? Com esse machado dando 7 de dano. Desceram vontade. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Não cabem nem na tela essas paradas, velho. Se for bola de fogo, ele vai gastar agora. Aí eu fico livre pra limpar. Não, exceto só. Tá de boa. Meu Deus, eu vou congelar tudo aqui. Vou trocar aqui primeiro. Eu vou dar dano, galera. Pra poder eu não ficar enrolando muito. Vou só trocar aqui, ó. Vou bater mais. Próximo turno eu posso substituir essa arma e dar 7 de dano. Ele tava confiante, mas não tá mais, né? Top deck do golpe flamigante? Perdeu de todo jeito, né, velho? Né, Lala já ganhou, já. Não sei, não sou eu que peguei, não. Caraca, quase me explame, velho. Vejo uma maminha. Nem sou eu que peguei, velho. Deixa eu ver, vou botar mais essa, a última da Lauriana. Calma aí, vou botar a última dela. Caraca, velho. Mano, eu não acredito de onde saiu isso, velho. De onde saiu tanto meme, velho. Meu Deus do céu. Caraca, galera, eu vou passar o comercialzinho que eu tô merecendo, velho. E eu já venho, pô. Essa arena aqui tá OP, velho. Esse deck tá Highlander, velho. Hoje as arenas tá tudo rendendo, velho. Tá travando um pouquinho, porque eu vou botar um comercial, galera. Segura a mão aí, rapidão. Eu vou fazer o compilate, relaxa, galera. Eu fui fã dos memes da stream, total, velho. Memezado. Deixa eu botar a galera comercial, eu já venho, viu. Rapidão. Segura aí. Tá travando. Obrigado. 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 Deixa eu botar, galera... Tentas a liberdade é foda. Voltei galera, voltei. Nego não perdoa, amanhã vou botar essa compilação. Deixa eu abaixar aqui ó. Pelo Facebook nos passa o senho transparente, uma bosta. Tentando fazer a compilação aqui. Deixa eu abaixar. Bate o Kamikura fora. Deixa eu ver. Tem a tocha eu não tenho velho. Galera tudo empenhado. Ghost Dragon. Xabatida e Veloferro. Eu tenho 3 machados de early game, então não é sempre comba combatida. Mas eu não veio. Então Mauricio Zero, você tem que tentar ir bem na arena para poder você conseguir né. Tenta melhorar na arena velho, para você conseguir ter esse pózinho. Senão vai ser complicado para você velho. Não Bernard, eu só tenho uma sinergia boa de... Eu queria usar a moeda para dar a mordida, mas não. Ronaldo zumbi né velho. A ideia do Hexer foi o Dexcut. Mandou bem velho. O deck ta foda. Esse deck aqui só tinha que ter um pouquinho mais de cura. Mas ele ta ok na compra de cards. O que fazer? O que fazer? As vezes eu esqueço as coisas. A pior carta que ele podia ter botado era esse cara velho. Na moral. O P.P.E. são propagandas. Eu não escolho que tipo de comercial a gente bota não maninho. Tem nem como. Nossa. O deck ta totalmente peso velho. Aqui ta de boa. Eu não vou aproveitar a rajada dela para poder buffar o acólito. Porque o acólito ficaria com o de vida. E eu não to muito afim que ele fique com o de vida. Então ta de boa. É bom ele 2-2 e ele 3-2. Do que cada um né. Bem mais fraco. É sim ó. MC killer. Mas as vezes o cara ruxa bem velho. Mesmo eu dando o elemental galera. Meu medo ele der uma com um. Um. Posso dar batida aqui. E deixar o acólito vivo. É o que eu vou fazer. Nossa. Olha essa mão velho. Vou deixar o acólito é melhor. Ta com mais ataque. Ta de boa. Eu posso usar né. Essa energia do. Um de dano. Para poder combar. Nossa. Pai. Começado pai. Engustido velho. Veito bravo no próximo turno. Então vai ser bom. Veito bravo vai matar a inventora gnômica. Eu não vou gastar minha arma nesse inventora. Essa pantera ta ok. Nossa. Meu deus do céu. Tem 10 mil machado na minha mão. Esse acólito comprou muito card velho. Ta bom. Tomar cuidado é aquilo que eu falei para vocês né. Tomar cuidado com o rush né. Tipo. Possivelmente ele vai dar um golpe flamejante. Vai trocar 4, 2, 1, 6, 1. Nossa. Ta quase quebrando cards. Esse Draco vai quebrar muito gigante velho. Vai trocar muito gigante mesmo. Caraca velho. Esse cara é muito bom o RG velho. Gostei para porra velho. Queime um card. 2, 4. Espero que não seja coisa. 10. Quase quebrando executar né galera. Hum. Eu não queria levar essa bênçada né. Porque eu to com pouca vida. Foi o que eu falei para vocês. Eu não gosto muito de estar nesse limiar de vida bem baixo. Eu vou. Vou congelar essa 4, 1 por enquanto. Vou trocar vento bravo aqui. Vou botar. Né. Minha meta vai ser sempre botar 2 escudos cada turno. Sempre. Porque 2 bolas de fogo já dá 12 né. Então tipo. O cara pode rushar. Tomar cuidado sempre com essas jogadas né. Nosso. A gente jogo tá na mão né. A gente tem mais recursos. Mas aquele problema que eu falei para vocês. Ai. Até que veio um congelar né. Será que eu tenho 2 bolas de fogo velho. Merda. Como é que eu consigo matar essa merda sem tomar dano. Eu não consigo. Foda que se ele der polimorfia no Draco. É. Dá para fazer isso aqui. Isso aqui é bom também. Nossa. Isso aqui é ok para mim. Ele não passa de jeito nenhum. 6 barra 12 velho. Mesmo que ele der polimorfia no 6, 12 né. Vai ter o resto. Colpo Flamageante também não mata o Draco. Então tá de boa. Eu imaginei que vira isso. Tá tranquilo. Né. O 5-8 vai segurar bastante. E agora vamos para a investida né. Galera então. Vou continuar enrolando ele um pouquinho. Tá aqui mago tranquilo. Ok. A estratégia em mim. Como eu disse. Ele vai me rushar a minha vida. Não. Ainda tá jogando safe. Que é importante. Foi interessante. Foi interessante ele ter dado o Pyromat aqui. Nossa. Isso aqui é bom demais velho. É o que vai me fazer voltar para o jogo. Essa armadura hard que eu vou pegar. Vou silenciar ele. Para ele tirar né. Para poder trocar aqui no. Nesse cara. Ele sabe né. Que escudo é bom para mim. Tá de boa. Mesmo que ele dê golpe flamejante. Eu saindo do raio. Das duas bolas de fogo. Tá de boa. Quando volta ao normal. O oficial games. Toma cuidado maninha. Toma cuidado. Ok. Ele vai duplicar esse. Esse 3-5 aí. Aí. Nossa. Senhor. Meu Deus. Que deck é esse que eu construí na arena. Velho. Na moral. Caraca. O Arquimago vai dar 2 de Dona e Everywhere. Vai ser ruim. Mas de boa. Eu preciso desse. Desse. Eu preciso desse escudo aqui. Não. Precisava. Beleza. Comprar um. Mais uma quantidade de cards. Boas né. Psss. Secutar. Rosa. Copo mortal. Outro Draco. Outro Draco. Outro Draco. Extremamente gigante né. Nossa. Esse deck ta com os recursos. Olha isso. Quanto de armadura ganhei velho. Ganhei. O Limitrone. To bem velho. Magos. Os guerreiros mandando bem velho. Gang do machado né. Osso animal. O cara até desistiu velho. Tipo. O cara segurou as bolas de fogo. Mas mano. Esse mania não vai parar de pegar. A armadura tão cedo velho. No. O cara desistiu já velho. Nem aguentou né. Azuleira. Morra a maga velho. E ai Pombo Trajano. Parabéns pelo seu aniversário manio. Tamo junto velho. É muito machado esse deck. Tá tendo até medo velho. Tem que proteger a cabeça. Tipo. A possibilidade sempre de vir um machado na mão. Inicial é gigante velho. Vem ver. Deixar a cola. Não vai fazer. Só esses dois executaram. Aqui não veio muito bem né velho. Pouco falta de sorte velho. Elemental também não mandou bem. Oito wins o Elecã. Dá para puxar mais aqui velho. Puxar o acólito, né? Porque vai... Ou ele vai dar uma ira no acólito Ou ele vai ter que trocar e vai ser ruim Né, então, Gustavo, xuxuxu Mudei sim, maninho A Vivar, Siles Ou a 4-5 com investido e vai dando Ok Boa jogada Ele ter esse recurso é bem up A Vivar mandando bem Né, mas esse cara aqui Com esse A Vivar, fodeu Bahia, viu? Por enquanto, ele tá tendo Todas as mecânicas pra, tipo Pra counterar meu deck, tá ligado? Até porque meus machados Não vê esses dois executar que vieram Tipo, meio que prejudicam um pouco Mas tá de boa Se ele tiver o Siles aqui É GG pra ele, entendeu? Por causa da abertura de mão dele E foi, tipo... Tipo... Cara, isso aqui não tem como, velho Dá pra ganhar numa mão dessa Tipo, cara Tem todas as respostas Pra tudo que eu usei E nesse turno eu vou passar em branco Nenhuma... Não tenho nenhuma criaturinha pra usar Vai ser ruim É, foi ruim Foi ruim Foi ruim Pelo menos eu vou conseguir Congelar a andarilha Vem monstro Eu tô tentando Eu tô tentando deixar uma saída Pra sair desse... Dá pra sair desse... Desse inferno Posso dar redemoinha E executar nela E depois trocar 5-5 e alguém É o único jeito Porque eu vou gastar duas manas E ainda vai sobrar mais duas Então eu tenho condições Beseque Ah, velho Tá roubado demais isso aí, velho Olha isso, velho Olha que roubado, mano Ah, o redemoinha não vai ajudar em nada Porque tá com o escudo divino Perdi Olha que cagada da abertura de mão do cara Coisas da arena, galera Tinha um avivar e um kodo Depois ele silenciou Minha... Minha outra criatura Tipo, velho Aqui cês nem... Cê nem cana, velho Cê nem cana São coisas de arena isso aqui Tipo O cara vem com a mão perfeita E eu vim com a mão zoada Só isso Chora mais, né Strider? Pô, o trajano Vem cá do colinho do papai Parabéns, velho Valeu, Sony Wall Tamo junto, maninho É, a Nex Nemesis Mas a arena existe isso Tem também a questão da abertura de mão Então A minha já... Quando eu vi que veio as duas executar Eu sabia que ia ficar um pouco parado Isso era ruim É bem difícil Eu queria até pegar esse mesmo Druid Pra você fazer a mesma abertura de mão Luxinha, bota no Source O Heart sempre tá ruim, velho Né? Os meus machados não veem nenhum Eu tenho três machados de custo dois E não veem nenhum, né? Veio dois executar pra fuder Bahia Isso acontece bastante, galera Essa mão já tá melhor Né? As montagens que vocês fizeram hoje pra mim, né? O Cristian é uma classe bem interessante O cara é lendário ali do outro lado Acho que ele puxou uma batida, hein, galera Se pá Piromante Eu quase tenho certeza que ele puxou uma batida Tá de boa Twitch toda bugada, né, velho Ronaldo, fala um pouco do Nerf do Urubu E o que seria efetivo pra compra de cards Fala pra você, vamos Secretário Sombrio Secretário sempre sendo uma carta Ridiculamente chata Vou segurar a batida um pouquinho Posso dar redemo e trocar aqui Nossa, velho Holy fuck, man Acabei com o joguinho, velho Fiquei batido o primeiro, mano Perdi duas cartas, velho Três cartas eu perdi, velho No misplay Caraca, velho Fiquei batido Emocional Fudeu Fudeu Bahia Fudeu Bahia Fudeu Bahia Não deu, né Só não foi, né Meu Deus, velho Obrigado pelo stop deck Obrigado mesmo, cara Tava precisando disso, velho Caralho, que misplay, mano Tava precisando disso, velho Doba, doba Nossa Doba, doba Doba, doba Doba, doba Cone Modo cone e ativar Zero barra Zero barra de cinco Cara, se você der fogo interior aí, juro que eu fico puto, velho Qual a classe mais fácil de jogar? Atualmente é Hunter e Orlok É as classes mais fáceis de jogar Desplugue forte essa, bateu no peito assim, coração de prata, velho Será que eu consigo voltar pra esse jogo, galera? Spawn Hells morreu ali, velho Ai, velho Meu Deus Caraca, velho Essa Laura não vale nada, velho Pelo amor de Deus, velho Caraca, Laura, ele é meu Deus, velho Cara, velho, que doidura, mano Cês são loucos, velho Cês, 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 cês são xarope, velho Cês são xarope, velho Meu Deus, ele, cara Não, essa aqui da, da, invés de se ligar, nem dá, velho Isso aqui da Ivete, velho É ter que deixar dez minutos na stream Tirar de novo, velho Cara, olha isso, velho Cara, olha isso, velho Isso da Ivete é só um tempinho, velho Que isso da Ivete tá, queima filme da pô Olha isso, velho Olha isso, velho Cara, olha que coisa hard, velho Esse cara faz meme com tudo, meu Cara, eu vou virar o jogo ainda, galera A tubuzão foi foda Só ficou limpa, limpa de bonita, velho A do ônibus foi foda, velho Ele sabe que ele ia roubar o machado, né, velho Tinha nem como Ele tá moeda ainda Se ele roubar o Marquimago, eu tô ferrado, velho Golpe no mortal, dando dano da porra, velho O meu preferido foi o Macho Man, velho Ele tem agora a do buzão, velho A do buzão é a última da noite Deixa eu ver Acho que ele vai dar moeda e vai roubar o meu 4x7, hein, velho Se pá, hein Tem letal? Deixa eu ver 5 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Não mudou nada, deixa eu ver 4, 8, 12, 12, GG Ainda ganhei, galera Apesar do misplay Tamo junto Foi pro saco esse cara A grande de Warlock foi 7, se eu não me engano A grande de Warlock foi de boa também Aquela foi boa Aquele 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 druida lá Ele teve uma cagada Monster, velho Na abertura de mão Cara, consegui Até a foto original Cara, vocês querem fazer um Premiação Pra quem faz o melhor, velho Meu Fucking Heart Caraca, velho A do busão tá muito foda Deixa eu pegar aqui Cara, a do busão tá foda, velho Olha isso Ronaldo na luta de ar aqui, ó No busãozão, ó Aí, ó Ronaldo no busão Deixa eu arrumar aqui Ronaldo botou com tudo, velho Valeu, Hashgame Bom descanso, maninho Ficou muito real A do busão Cara, isso não vale nada, velho Busão de sampa Com certeza, velho Se você olhar rápido Nem percebe Caralho Sério, mano Deixa eu ver, velho Caraca, velho Só minha iluminação Que tá diferente Busão OP, velho Será que... É todo mundo, velho Essa é a nossa cidade, velho Tá bom, Victor Miranda Já é o mocinho, maninho Cacá, desceu a defesa bolada, hein, velho O maio de defesa é foda Não, play não A mão ficou feia Caraca, licença Não, não, pá bom, pá bom Em vontade, velho A teta tá... Minha teta tá perturbadora, velho Sei lá o que tá acontecendo Num lado eu tenho teta Do outro não Meio triste, né Nossa, esses dois elementais aqui Não vão me... Não vão me carregar Pra um lugar muito bom Eu fui fazer, galera Eu levantei pra imitar esses maníacos Que fica no busão Pedindo... Pedindo grana E a galera foi e zoou, velho Bem raio Bem louco Emporgante Bem louco Emporgante Pelo menos eu tiro os tokens Barato desse porra E também tiro o totem aqui Eu tô encoxando o maluco ali da frente Né, se pá Tô no... Tô no swing ali, velho Eu tô encoxando a minazinha ali, velho Quem usa os caribeiros de alta forma Só ele, velho Petisco Petisco, zumbi Vê uma machada de 4, por favor Matar esse petisco Agora que é melhor Excuti tá mandando ver nas montagens, velho Na moral Excuti não para de mandar A porra do... Tá bom, galera A foto real tá aqui Que a galera pegou Pronto, Excuti Tá feliz? Meu Deus, velho Meu Deus, velho Que louco Que loucura Tá faltando ver umas machadinhas, hein, galera Isso aí é original, né, eu sou Hashirama Quantas pessoas tem na live vendo essas zoeiras, velho Deixa eu ver aí Cara, eu não sei quem foi o cara que tirou o print screen, mas foi o print screen mais bem feito que o cara tirou, né, velho Gosto, nossa Vai se arrepender Vai soltar a favela, né, galera Será... Tá com só no Luxem Aqui vai ser difícil voltar pro jogo, galera Porque eu preciso dos machados Vou tentar, né, o cara tem resposta pra tudo, né Ele tá me rushando Ruxando o negão Ah, é o negão, velho Achei que era uma negão, uma meninazinha, velho Fudeu Tentar minimizar esse 4x4 aqui, né, velho Tem que vir umas machadas, né, velho Pra limpar um pouco essa mesa Tá difícil limpar na... 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 na beisada Aproveitar, né, o buff Foda essa arma, essa daga tá quebrando as pernas pra mim, velho Ele deu também um vento bravo, eu tô ferrado Mas tá... vem os machados, velho Paulo, pra você, bom, eu vou... eu fiz um brainstorm junto com o Coglorinho, o Death sobre o... no nerf no Urubu Depois eu mostro pra você, maninho Eu vou postar no YouTube de novo Eu imaginei que ele faria isso Espero que ele troque a 4x4 na 4x3 aqui Ah, B-Sec é aquele de boa Botar o vento bravo não é muito bom sozinho Mas eu não tenho outra opção A não ser essa Eu queria ter outra opção, mas essa é a única viável Pra poder dar uma atrasada nele Porque nos outros abatidos executar Achei melhor não Eu vou segurar um pouco abatidos executar pra um combo melhor Não tô enrolando ele com esse campeão do vento bravo Espero que ele não dê nenhum dano no próprio B-Sec é pra bufar Seria ruim Ainda tá ok Tudo bem, o meu vento bravo morre Concordo Tá de boa, limpa mais a mesa Se tiver machado, eu controlo o jogo Piromante Pronto Primeiro eu vou comprar aqui Porque vai que vem um redemoinho, né Me ajuda Vou outro executar Que bosta O ruim é dar batida sem dar compra de cards aqui É uma bosta Mas de boa Tem bastante machado Se tiver um uivo eu ganho o jogo Que começa a limpar Vai tá de boa Devo saber que ele vai comprar um draw Mas Caraca Ele vai dar dois compras de cards pra mim Que nem bobo Besta pra caramba Ele também vai ganhar um draw Ambos acólitos compraram bastante cards Vou executar Redemoinho É Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Ele que vacilou Mudar a posição do Ronald É difícil Beleza Dá pra fazer tudo que eu quero Não vou descer nem o Draco Na verdade Porque eu quero aproveitar A curva de mana Pra fazer tudo que É possível Ok Demoinho Vai matar o piromante Que tá com 5 de ataque Mata o Cicinjim Beleza Agora depende dos top deck dele No way No gain Vamo ver Só um berserker Vou bater na face Eu não vou limpar O motivo vocês sabem É melhor dar 7 do que Batendo 1,2,3 E agora a gente tem uma compra Primeiro o Draco Depois a Inventora Inventora é boa Pra esses tipos de Lead Game Aqui né Nossa Ferreira de Armadura Perfeito O Golemzão ganhando E vão de dano à toa É Tudo normal Galera Normal Ok Venerubiano Bem jogada Não muito né Só que eu vou capitalizar Escudo agora Então tá de boa 7,9,10 Com de vida Vai vir um ovo sanguento Pra finalizar ele Na beçada Hard Ele vai desistir Que ele sabe que foi né A cara não vai desistir A cara tem fé velho A cara tinha tantos machados Era impossível Não vir um né GG É Um de dano no 7,7 Foi misplay Ok Concordo 6,1 Já Tá mandando bem Tá bom Pra mim todo deck Fazer 7 O que importa Fazer mais do que 7 Já tá no lucro É o que eu penso Sempre Então 6,1 Pra mim já 7 pra mim já é o lucro É o que eu sempre busco Que nem hoje Hoje eu fiquei O dia todo Fazendo arena Tem 70 de gold E eu já fiz 3 arenas Aqui Nessa conta E abrir pacotes Também Então isso ajuda Recicla bem velho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Que curte a tweet galera Acho que agora tá de boa Serifaxion E o Daimon E o Marcelin Ultra high também Obrigado por seguir a tweet velho E aí balai Bem vindo maninha De boa Vou deixar só o acolito Aquele machado de legame Tá meio que pecando Ele não tá vindo na alma inicial Só porque eu falei Eu tô no level máximo Valeu balai Tamo junto maninho Deixa eu mandar mensagem Pra mim aqui Cada machado sinistro Nesse tag Ok O bom do machado É que ele acaba puxando Duas criaturas Quando o cara não tem Uma 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 gosma E aí balai De boa mania Como é que você tá É bote Amente 2 Machado Cara você vai ter que ter Uma fábrica de machado Na moral mano Ronaldo Porque se não tem seu draco É melhor limpar Até porque eu posso combar Com o acolito É bote né Vitor Joker Mod constructor Mesmo velho É que tá bem roubado Velho Muita machado A gosma já ajudou ele Que se não né Carte o Tech Crazy Tamo ralando né Velho Trampando Galera quantos views Tem aí agora Eu não sei Dá uma olhada pra mim Vou tomar esse cervejeiro Só pra ter uma Uma opção de De Pra trocar né Só pro machado Trocar aqui Esse aqui é bom Redemoinho Vai tirar o escudo divino Vai dar um de dano na outra Aí eu posso finalizar ela E dar mais um de dano aqui O acolito vai comprar Descartes Consegui pegar dois acolitos Então olha a diferença O cara vai ter três cards na mão Enquanto eu tenho uma penca na mesa É sim é o Moonlight É pelo tempo que ele joga 450 Valeu galera Celulite é bom Manda bem Foda do celulite Que não dá pra executar Então tem que segurar ele Na raça Tem de tomar Cê de cerveja Bora uma dare Vamos lá Né Por aí O Gumbolator Vou aproveitar né A A curva de mana Antes que Tudo mude Vou executar né Gigantão Vai ter quatro Próximo turno Eu tiro esse cavaleiro Realmente ele tá bem chato Nossa só os dracos Quanto tá Quatro barra sete Handlock e arena Tomar cuidado com a minha vida Tá bem embaixo Vai rushar Minha vida Foda que não dá pra tirar Esse cinco seis Caminho Isso aqui é bom Ao mesmo tempo Não é tão bom Mas né Galera vou usar Executar aqui Porque eu não quero que Esse outro draco Fique com pouca vida É Ronaldo Mas se ele descer Uma coisa grande Dou vento bravo Dou uivo Tá de boa Victor Joker Né Eu acho que Não sei se foi o que Pega com o Trump Que fizeram os vídeos Por aí Ele vai tirar um barra quatro Que ele não quer que eu perca o escudo Né Uma das questões Que ele não quer Tô vendo se dá Pra limpar os dois Dá pra dar ira E eu puxar mais um machado Pra limpar essa mesa Eu acho que é o que eu vou fazer Vou dar ira Aproveitar Essa aí Ele comprar três cards Aí eu posso dar a batida E finalizar com um machado Eu acho É Agora sim eu consegui O que eu queria Deixa eu ver Tirar esse carinha aqui De uma vez As duas vão ficar com o de vida Né Mas O importante é tirar Esse bosta Daqui Valeu Valeu Boa noite Deixa eu botar um Moderador Porque você mereceu O trabalhão Velho É Dizem que é Oficial Games Eu não sei Valeu A M Nemesis Obrigado pela força Tamo junto Toma cuidado Com a favela Como o meu mordido Entrou Como o meu mordido entrou Puxar uma arma Tá ok E vou dar um provocar Já E aí Escute De boa Maninho E aí David Prozinha Saudades Mano De boa Tranquilo Por as mãos Só pra compra mesmo Só pra capitalizar Recursos Pro próximo turno Eu tenho medo De ele pegar Igualdade Mas de boa O que eu vou fazer aqui Vou Tancar O Super Argus 5,8,6,6 Velho Aquele Aquele machado Não passa Vento bravo Aqui vai ficar o pi Velho Pô David Prozinha Sempre vai ter Né cara Sempre vai ter Os 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 Rue Né velho Sempre Mano Vai pôr escudo divino Olha as cartas bosta Que veio pro cara Mas acho que Deve ser aquele aqui Da Da Dana Nossa Deixa eu ver se é um Será que foi esse Nobre Engar em qual 7 barra 7 Boa Toma Nem deu Eu acho que Eu acho que a maioria São xamãs Galera Xamãs Tá com a mecânica Bem Dessa maneira Nossa O cara Foi virado Em um turno Velho Bem jogado Essa foi meio Né Essa O cara ainda Respondeu o chat É bot Galera Isso não tem como Respondeu o chat É bot 7 Retorno em gold Já fizemos É a terceira Arena Hoje que a gente Faz 7 Então tá de boa Ned Elk Estão mandando bem Nessa arena de hoje Velho Vou não Iago Não vou jogar O campeonato do Marduk Não Porque Eu tive Os problemas E não pude me escrever Na época Quando eu tava fazendo A viagem pra cá Eu não pude Ronaldo Superman Nossa Chega Brasil 7 a 1 Né Will Vou deixar a batida Ela serve como Uma remoção Nesse cara Desceu uma criatura Com 2 de defesa Então ajuda muito Tá pegando o machado Já veio Tá de boa Tampo não é bot Mas não responde Né Velho Galera Vocês que estão aí O que vocês Querem Assim O que vocês pensam De stream Tipo de inovação O que vocês gostariam De ver De diferente Alguma coisa Que vocês viram Na gringa Ou nem isso Realmente alguma coisa Que vocês queiram Queiram ver De diferente Ah Ronaldo Acho que ia entrar Isso melhor Eu tô com o projeto De fazer o O campeonatinho Com os outros streamers Né Lorde da arena Cada Cada streamer Vai pegar o seu deck Né Vai montar ele Né Vai botar na A gente vai compartilhar A tela do Skype Ele vai montar O deck dele de arena É o segundo cara Que me joga Essa porra Desse defesa Aí só falta o cara Me jogar É Rastejante Igual foi Da outra vez Manda pelo chat Rafael Locke Que a gente Divulga o link Velho Stream bêbado Ok Ele botou duas cartas Bem chatinhas De eu tirar Na verdade E minha mão Né Como sempre Naquele probleminha Master De A abertura dele foi boa A minha talenta Isso é ruim Legal Galvão Se é um bot Eu dei vídeo Prozinha Nossa Carangueja Aqui vai ser Bom Favela Everywhere Tem que ver Uma achada De quatro E eu acho Que esse acolito Vai me dar tempo Sim sim Ricox Tamo junto Ainda Só distante Mas junto Isso é uma jogada Errada Totalmente Errada Essa jogada Que ele tá fazendo E rushar Na melhor maneira De ele conseguir Lidar Com os problemas Da mesa dele A gente vai comprar Muito card Com os acolitos Eu e ele Mas acho que Eu comprando mais cards Do que ele Minha mão não tá vindo Boa também Próximo turno Eu posso congelar Então tá sossegado O cara deu Emoticon Do carangueja Quem não sabe Quem não conhece Esse carangueja Não sabe a história Da história É Só na bronha Bronheiro Mano Ok Vou fazer Bastante escudinha Isso é bom Pra mim Aquilo que eu falei O acolito dele Vai comprar Muito cards E o meu acolito Vai comprar Card Por caramba Mas eu acho Que nessa Nessa de a gente Comprar cards Acho que Quem se beneficiou Sou eu Não sei Esse comandante É meio chato De manter Quando você Tá com pouca vida Seus machados Não tem mais Aquele mesmo Impacto Ô bufufum Só essa última Areninha A gente A gente Dá um Break Essa aqui Não sei não O cara Rushou bem Se ele tiver Viscerar Vai ser bom Vai ajudar Bastante Se né Pode Como não pode Tem que ver Os machados Pra conseguir limpar E controlar Melhor Ok Vai perder A mesa toda Isso é bom Isso mostra Que ele não tem Muitos recursos Como Teve uma Aberturinha De pressão Eu vou usar Esse uivo Aqui pra limpar Esse cara Como teve Uma abertura Então Agora eu uso O uivo Pra ficar limpando E vou tentar Congelar Uma criatura dele Ou a própria Arma dele E tipo Eu vou ficar Usando o uivo Pra limpar Tá com muitos cards Também Eu falei Que a Colleton Comprou muitos Esse é o meu Medo Ah mas Você pode Tancar dois De escudo Mas eu sempre Vou perder Duas manas Entendeu Isso é ruim Vai dar Vai me rushar Ainda com a arma E vai começar A descer Favela toda Entendeu Cara Fudeu Essa Eu não esperava Por isso Eu não esperava É Acho que é GG Galera Só sino GG Ele dá um sangue frio Aqui Fica 11 Vai fazer Aquela Eu acho Insano Vai subir Pra mão Esse elemental Eu mato Dá pra matar Os dois Eu acho Estocadinha De leve Cara Vamos ver Aqui Como é sair Como sair Da merda Margos Me tirava Da merda Ou um Siles No 5 5 Ou um Executar Também Assassino Fudeu Bahia Ou um Siles Porque Aposto Um Eu mato Tem que ver Siles É 4 Menos Certinho Executar Não vai Ajetar Nada Porque Eu não Posso Dar Dano É Já Perdi E Que Demache Perdi Ladino Sempre Rushando O que Me matou Foi o Coisa O que Me zoou Foi o Foi o Corno Velho Ali Que Furtivo Eu não Pude Lidar Com Ele Cartes Na Arena O cara Pegou E Foi Muito Efetiva Como Misplay João Victor Vou Bater 6 E Vou Morrer Velho Eu Ficar Com De Vida Mano Os Caras Dita Me Display Velho E Cara Tudo Bem Eu Matava A Criatura E Ficava Com De Vida A Dague I Dar 3 To Que A Graça De Não Conceder E E Que Demache De Bom Irmão Tranquilo Como É Que Você Tá GG Easy Ele Chega Você Da Sub Velho Se For Executar Não Tinha Como Que Sono Ne Isocronus Também Tô Finalizando Aqui Abaixadinho Abaixadinho É Tico Tico Que O Megaliz É Verdade Velho Quando O Cara Não Tem Não Dá Sinalização Aqui Não Tem Com Com Também Não Tenho Nada Para Descer Então Fica Elas Por Elas Moarda Vamos Ver O Nível Já Não Dá Para Descer O Acólito Que É Uma Carta Que Ela Vai Trocar Machado Vou Segurar Então Para Poder Conseguir Usar Nesse Carinha E Eita De muita coisa, velho Só uma programação que joga só Solo Aí Cara, essa mordida da morte Com o bom, muito quer executar, né, velho Valeu, Jax Bom descanso, mano Obrigado pela força, velho Né, BudaFest, tá mal A gente mal pegou o Mago aqui Eu peguei alguns Magos, mas não foram tantos Não adianta me rushar com essa arminha, velho Não vai adiantar de nada, na moral Vou dar o combo de Acólito e Capataz, né Nem sei como eu peguei esse combo Vou segurar a arma, né Porque não tem um alvo digno pra poder usar Esse Acólito vai comprar no mínimo uns dois cards Valeu, Jax Estamos juntos, velho Esse Daraco vai subir bem grande Ele ia ter moeda Então É bem ruim Ele ter moeda ainda Se minha mão tá ótima, velho Fora de descer O Draco é que ele pode silenciar num turno só, né, velho Machado Clão do Machado Que Mago, que Mago que é parrudo Eu poderia ser o Draco, mas eu tenho medo dele silenciar com uma mana só, velho Pensei bot sim, galera Com certeza, deve ter muitos bots, velho Então vou deixar mais a câmera Porque eu vou ficar mais arreado aqui pra baixo Aí eu vou Caraca, eu não tô conseguindo mais se abicando nunca Imagina aqui Imagina que eu venci o Capiloto chato Aí, deixa eu ver Se eu tô centralizado, quem aqui não tá, sou eu, né Tô limpar um pouquinho Agora é só administrar Agora que ele toma no Toba Eu não vou dar baissada, claro que não, né, velho Também não sou trouxa Né, o forro do meu pai, bem feito mesmo Nossa Topdex é o Viore aqui também, velho Daí eu vou dar batalha, comprar dois cards Beleza É bom, bom, bem foda, isso aqui é um lugar bem aconchigante, velho É, deve ter prazer, aquele dragão é boa Eu gostei das cartas do Amaz, velho, que ele fez Ficou bem OP, velho Esses dracos aqui tão mandando bem, velho Isso aqui já é oito Mesmo estando com pouca vida, aqui já é oito, velho Tem o Uivo pra limpar, tá de boa Só botar mais escudo, né Possivelmente eu vou descer o Vento Bravo e o Ursinho Gami aqui Ok É, isso aqui a carta é boa pra tirar com o Uivo Leva pouco dano Na verdade eu nem vou fazer isso Vou ruxar ele No próximo turno eu tenho o Vento Bravo, vou bater seis e vou ruxar no próximo turno a vida dele Você imagina muito o exoclonus do WoW ou não? Eu queria saber o que imagina muito da história Eu queria fazer um programa de, tipo, contar a história do WoW aqui De algumas cartas, seria interessante, velho É Jack, eu não queria que ele tomasse Nem veio o Spell Power É difícil ele não tomar nove de dano aí Ele tinha que ter aquele Salish de uma mana, dar no 4-7 e dar uma Bagato no 5-5 Aí ele ficaria meio vivo É Axis, mas era melhor manter o dano Isso não vai adiantar muito GG, não tem como, velho Cara, eu gosto desses caras Se esforça, mas ele sabe que no fundo morreu, tá ligado? Eu prefiro conceder, velho É verdade, exoclonus Tem tanto ícone Turbo, o Subscriber, o Moderador Cara, o exoclonus é o único que tem tudo, velho Ícone só Tá bom, o 8-2, cara Tamo naquela faixa, a arena se pagou e tamo junto, velho Valeu, NoFear, tamo junto, maninho Bom descanso aí, cara NoFear, dá seu contato pra mim Que eu tô querendo fazer um campeonato de Lorde da Arena Como é que você curte a arena, o campeonato funciona assim, NoFear A maioria dos streamers vai pegar a opção da arena que eles conseguirem No caso, das 3 classes, você vai escolher uma Você vai montar esse deck Só que aí você vai pegar esse deck que você montou A gente vai tirar um Pitch Screen dele E vai trazer esse deck pro construído A gente vai construir o deck E aí você vai disputar com outros streamers Numa tabela bem feita Então, cara Isso é muito massa Eu gostaria que você participasse mesmo, cara Até porque eu sei que você gosta de arena e tal Então, ia mandar muito bem, velho Thiago, no caso, o... Nossa, o cara não atacou Tipo, foquinho em vida, tá ligado Vou deixar esse... Vou deixar esse... Vou deixar esse... Ah, verdade Só falta o ícone de Admin, velho Só o ícone de Admin Sim, sim Sim, sim, aqui, Demax Igual do Reinhard Copiadão mesmo Mas... Eu acho que vale a pena Me topia É... O... 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 O que eu estou falando Zé Eu tenho a patente viril Ai... Doeu 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 esse... Esse carinha ai É... Se bem que ele me deu uma mana né É... Se bem que ele me deu uma mana né No... No Phil, quem não sabe galera Ele faz os streams né Ele... Manda muito bem ai Sempre pega lendário Tá mandando bem demais Na... Na... Na ranqueada Eu particularmente curto pra caralho O trabalho do Maninho Então... Eu sempre estou lá dando uma força Tocando uma ideia com ele Acho que isso é muito, muito, muito importante Para a comunidade Então... Né... Tamo junto E vamo trazer essa campeonativa Porque é bem diferente Bem reverente É bem engraçado E... E só alegria velho É... Distinto de policial Verdade Sharpdown Dennis é... Dennis é Staff Ah... Achei que ele usasse pelo monte A favor dele então Ah... Não sei que meu piramante vai morrer Mas meu piramante vai morrer O Pyromat ia morrer de todo jeito, só pra eu poder comprar mais cards. Cara, esse cara é chato. Trolador nato, chatão, velho. Na moral. Tomar cuidado pra ele não ruxar minha vida, né? É, o Young Priest que fica na stream do Scarface tem, velho. É bem opivo a coisa. Ele não tá gastando muito, né, a passiva dele. Esse chinês chato. Claro que eu não vou, eu vou parar, né, de ficar trocando vida com as criaturas, né? Até porque eu tô numa quantidade bem pequena. Então, melhor não, né? Melhor segurar. Eu tenho o Redemoinho pra dois executar, então tá de boa. Urubu, cinco manos. Coitado, velho. Esse Urubu era dois, mano. Tá de boa. Fazer aquele combo na, aquele combo maroto, galera, de, de capitalizar um pouquinho de, de escudo. Importante. Tenho medo dele puxar a Reymaw, né? Mas tá de boa. Sá que lá, né? Jogar de Handlock, maninho? Eu já joguei tanto de Handlock lá naquele, aquele coisa que eu fiz, velho. Cuidado, ele é Coreia. Aqui é Brasil, meu filho. Ele não tem mana nem pra descer ou coisa, gigante. Próximo turno eu posso dar vento bravo e vai ficar engraçado. Nossa! Ave Maria, velho. Como ruxar o Ronaldo. Ah, esse daqui tá o Pi, velho. Ah, se foder, meu filho. Vou ficar encher do saco também. Spamando o BRZ, se à toa, velho. Como eu consegui um monte de escudo, galera? Nossa! Como eu consegui um monte de escudo, cara, que toda da vida. Eu ia falar, como eu consegui um monte de escudo, eu ia... Ah, quer tacar ali pau, meu filho. Valeu pro Ricox seguir o Twitch, o Mitch Twist, o Rufelos Love, o Carlitos Fall, o Mateina, o Yuri Japas, o Serious Faxon. Obrigadão, galera. Nove? Tá de boa, mano. Tá no look aqui. Galera, eu vou passar aquele comercialzão maroto, pra vocês me ajudarem. Eu já venho. Vou ali beber uma água e comer uma... Uma bananinha. Então, segura a mão aí, galera. Já volto. Viu? Viu? Mateina. Escolas Mateine. Muito, 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 muito. Deixa eu botar o comercial galera, já venho, rapidão, segurei, vou comer uma bananinha lá em baixo E aí 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 E aí